Vá botar onde você pegou Como é que ela vai estar gravando e você nunca nem beijou ela? Você quer meter essa pra cima de mim? Pra cima de mim? Você quer meter essa? É só um humano Hoje tem prova, vai pedir ajuda, Satanás? Avengers! Taca o pau, doido! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E me chamar de matadora assassina Que medo, mal, acredita em mim Uau, Coreia do Norte Oi, é... Letícia, né? Quer que eu enfie esse gel na sua goela? Pode que o diabo te carregue, não volta nunca mais Quer que ela faça o coral de mim também? Tá passando os limites com a mina Você não viu nada? Não viu nada, meu amor! Isso! Isso! Suburbano, carbona, pobre Quero distância de pobre, de pobreza, pé Inferno! O menino me bloqueou Deu o menino da Federal O menino que eu gosto, tá aqui com o outro Cara feia do caralho, parece um dinossário Tem nada, meu pai dele é um pistoleiro, véi Silêncio, cachorro homofóbico Você vai sentar na cabeça É mim, né? Entendeu? Você entendeu? Olá, menino! Que viagem é essa? Ai, me desculpa! Senhora? Senhora? Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Natacha, boa nascida, Natacha Boa nascida, Catuça Nossa, ele compreende que tem pródata A gente sente, não é Nicole? Olá, basura Eu sou o decodramaná Eu sou o camarão no palio Eu não sou a Cláudia Raia, nem pela verão Eu sou a Laurinha do Camarão Eu sou natural, eu sou bonita pra caramba